Música A pessoa passa muito tempo no exército, na marinha, na aeronáutica Aquela profissão que ele passou dentro, se ele não tiver aperfeiçoado, feito um curso para a área, para a vida civil, não é nada Porque uma pessoa que vai mexer na parte de linha de frente e de combate, ele não vai utilizar isso aqui fora, entendeu? Então ele tem que ter um bom aperfeiçoamento na área de segurança privada, na área de auxiliar administrativo, na área de mecânica, na área de motorista, né? Música Música